É o baile que invadiu tudo DJ Fernando Boy E o baile da loucura Prepara tudo que a pressão vai subir Prepara tudo que a pressão vai subir Prepara tudo que a pressão vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Tá começando o baile mais famoso daí no Marajó Vai subir Na Malocabite Vai subir E Pleno Sabadão Vai subir 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 E vai subir Vai subir Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Vai começando o caqueado na pressão Vai Começou a gravação do CD ao vivo Vai endoidar todinho Vai ficar jabado Vai ficar jabado Que na de fora chega junto Toma, 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 toma Viva então o bagulho, babai Viva então o bagulho, babai É pro que vai Vai ir Que? Pode ir Olha o Sanche Divulgações É Cris Jogue comigo também Valeu meu irmão Valeu meu irmão Hoje Ôpa Eu vou Na neola Fica de marola Certa pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar jabado Tu conta ainda Que bom Toma, toma, toma 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 Eu vou Tu vai onde, Maxi? E na rola! Você tá pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado, faz o cara e puta só IMEG, FAC, são dois, são reais! Subi comigo! Aqui no ladinho! É, ZML! Um, é, Z, 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 Mulek! É самого coisa deylum!!! É ''Tudo, é! Ura!'' É ''Tudo, E' Tududo'' O bagunha é doido, vai?! É ''Tudedo'', é ''Tudo, E' Tududo'' É ''Tudedo'', é ''Tudedo'', é ''tud CARES'' Quem não curte putaria é isso! Um, dois, três, PAP os cinco mil Quem não gosta de putaria vai pra puta que faria! Um, dois, três, PAP os cinco mil Quem não gosta de putaria vai pra puta que faria! Começando na maloca! Meu parceiro Bragui! E aí DJ! Meu parceiratinho, eu venho com o particular do Fernando! Toma! Toma! Toma, toma, toma! Olha meu parceiroBierto também por ali! O Reiro Beniguetinho! Uuuuuuuu! E a Mar personagem já no clima! Toma, toma, toma! Mas ela veio me xingando e chendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta Pra quem conhece uma Genefe? Pra quem conhece? Quem é? O nome dela é Genefe Eu encontrei ela no dinner Não é minha namorada Mas poderia ser Quem é ela, Black? O nome dela é Genefe Eu encontrei ela no dinner Mas ela faz umas paradas Porque eu não passo com você Cadê o loló? Me dá o loló? 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 Tô batidando o caqueado do gordinho Agora sim, vai! 5 dias inteiro falando Da minha vida Criticando as minhas contas E a família vai invadindo a malacabite Em pleno sabadão Como é que é? E a Marlane Mora! Mora o Brasil! Vai, vai, vai! Cuspe aqui é tchau Cai, veja, tchau Tchapu, tchapu Cuspe aqui é tchau Cai, veja, tchapu Tchapu, tchapu Meu Marcelo Marte de Itar Valeu, meu irmão! Mais uma aqui pra somar! Fico o dia inteiro falando É só, é melhor isso aqui, vai! Deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado Onde é? Dentro do carro Hoje vai ter ousa de ar Foi bom tênis Hoje vai ter ousa de ar Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta! Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Essa malacabite tem que respeitar, meu irmão É bago de doido! Carro Hoje vai ter ousa de ar Foi bom o tênis Hoje vai ter ousa de ar DJ Marcos Cauê A mil grau, a mil grau A mil grau, a mil grau Bidão! Bora, Sanches! Com quem? Para com quem é que ele é doida? Com o DJ Fernando E no Marajó quem é? No Marajó, tá 40 graus E o DJ Fernando boy A mil grau, a mil grau A mil grau, a mil grau A mil grau Toma que bagulho tá em dois Fernando boy Você partiu meu coração E se pra todos não quero mais Não servir Sacudida para a Gabite E a Top Cell Tá ali Meu patrocinador oficial Cabelereiro Arinho do domínio do Salão Atual Estilos Valeu meu brother Se não acordou Não contou que pudesse mudar Que viria a me amar Acho graça porque não restou Nem um tiquinho do meu amor Agora veja o sol O jogo virou Como esse mundo gira Como esse não acordou Agora vai sofrer na minha mão Provado o seu desprezo e solidão O amor Superbiz de dizer Torino também por aqui, valeu Paulo Calado Ricardo Mix E meu DJ No caqueado Na pressão Tô gordinha Parado no bailão Parado no bailão Ela com o povosão E a minha faca E só botando pra cima Também vai Parado no bailão No bailão Ela com o povosão Daqui a pouquinho Vendo no baile Atona no Guajara Clube Juntamente com o Jay Anderson E o Clay Campos Daqui a pouquinho Ela quer dar pra batendo Ela quer dar pro ferro Ela quer dar pra batendo Ela quer dar pra batendo Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra batendo Ela quer o seu gocete Ela quer o seu gocete Vai jogando na minha cara Vai jogando na minha cara Hello Hi baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Pra tomar o malado A Caceta do Jinho Bahia do Fernando E o Malaga Bidia Ei Ah sei lá Uma suíte Para poder relaxar Cama redonda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser nova Meu parceiro DJ Black Também por aqui comigo Valeu Me leve pra dançar Me leve pra namorar Sacode o meu corpo Saliente Leve pra dançar Me chamo pra namorar Serei o seu amor Eternamente E aí Esse é o DJ Lohan Tá bom? Já sabia né Martinho Tu conhece Martinho Aquele velho whisky Faltificado em 30 contas Sem contas Sem contas Tu conhece babá Conhece 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 esse aqui Conhece Alô Melri DJ Lohan Que tá dotando Aquele velho amigo Que deixa a mulher em casa E vai pra festa Conhece 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 Aquele velho amigo Que chora pela ex Aquele velho amigo Que deixa a mulher em casa E vai pra grupar Aquele velho amigo Que é beijo pra mulher Conhece Conhece Tu se abre né bicho Aquele velho amigo Que é bancado E pelo viado Eita Tu conhece 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 É o baile do Fernando É o Onda Conhece 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 Tu gostando tanto de você Acho que você nem tem noção A brincadeirada Pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela É que com ela Não é que eu amo ela E o GG Eu tinha sempre Eu tinha sempre Uma transa garantida E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre Eu tinha sempre Uma transa garantida Mas eu não vou achar Fá que isso na sociedade Mudando pra cima Fiquei no ranking Que é com ela Fiquei no ranking Fiquei no ranking Que é com ela Fiquei no ranking Que é com ela Fiquei no ranking Fiquei no ranking Tenho que ter pra conquistar Mulher solteira Porque nós tem que Conquistar Mulher solteira Tatuagem cicatriz Passagem na cadeia Braviel E o que, bicho? Eu tô tatuado Cara de vendido É marginal É marginal Quanto nós é enquadrado As menina Pagulha é doida Na maloca É marginal Quanto nós é enquadrado As menina Pagulha na paga Pagulha na paga Pagulha na paga Pagulha na paga Ai tá bom hein Cai de boca, que tá muito bom Cai de boca, que tá muito bom Agora se escuta, agora se escuta O Maximiliano, valeu meu irmão Vai botar do sozinho, vai botar do sozinho Que tá muito bom, tá muito bom Explode o barulho Vai que tá bagulho doido E aí A que me atribui, que tu venha a sentir Que esse é só o que quero, lejos de mim E daqui a pouquinho, Guajara Clube, galera Todo mundo vai pro Guajara, Gaboguinho E o Réveillon, você já sabe Vai ser no Estádio Municipal E essa pequena, cadê ela, hein? Cadê ela, bicho? Tá lotando tudo Mas é lá Pra cima! Sente-se grave, eu quero ver Jogar e com vontade Duvido ou aguentar, você não sabe Mas vai acelerar Então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Eu esqueci tudo o que a Jess fez Bicho me acostumando com a minha vida de ex Então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Eu esqueci tudo o que a Jess fez Bicho me acostumando com a minha vida de ex Você vai ser doado Tá loteado Então faz assim Quem conhece um cara que era muito doidão aí? Quem é? Quem é? Quem é? É tu, Maxi! Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeira Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeira Ela ficou safada Ficou cachorra e nem quer saber Antigamente era o Wesley safadão Meu poxa foi pro baile Ela virou moleca doidão Eu vou sentar de perna aberta Rebola com a xereca Vou de quatro no caralho Eu por cima e tu por baixo Caralho Vai chegar no momento Ela não fica, ela é muito louca Ela não fica só de beija na boca Ela vai com o baile de favela Pra sentar pros amigos da boca 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 E doido bagulho É DJ Melri, é DJ Lohan Os DJs referência em produção Vitor inovante, não falar É nesse esboqueiro que... Ela ficou safada, ficou cachorra E nem quer saber Antigamente era o mesmo safadão Depois que foi pro rock ela virou moleca doidão Alô Melri, DJ Lohan que tá tocando Eu vou sentar de perna aberta Rebolar com a xereca, vou de quatro no caralho Eu com cima e tu por baixo Caralho! Por porta, por porta, por porta Por porta, por porta, por porta, por porta Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Vai sentar pros amigos da boca Vai sentar na boca DJ Fernando Boy É o baile que invadiu tudo E o Fernando Boy gravando mais CD ao vivo na Malacabete E claro, a gente vai tocando As novidades Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando Tá procurando Deixa lá de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Pensa que é música romântica, né? Mas não é não Bora, Fernando, vai! O meu, seu coração não faz com dum Agora ela só bate com um bumbum Seu coração não faz com dum Por quê? E agora ela só bate com um bumbum Vem jogando, vem jogando E aí, Playboy, também comigo? Vem jogando, vem jogando Joga pro alto, mulher Denise Kevinho, cê acredita? Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Quero ver as mulheres quebrando tudo, aí Vai tremendo esse bumbum, vai ensaiando Aluno Bar, mais uma aqui, Boneto, Aluno Bar Vai, 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 vai Vem jogando, vem, 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 vem E aí, Arildo? Vai, 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 vai Patrocinando o oficial do Fernando Bar, e Arildo? Vem, vem Salão atual, estilo Vem jogando, senta, senta Sentar gostosinho para mim Sentar, sentar Minha facção das sociais aqui do ladinho do meio, valeu Eu vou falar pra tu, mulher, e essa é a vera Eu vou falar pra tu, mulher, então você rejeita Fico o dia inteiro falando Minha vida, criticando As minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica, falar de fulano De ciclano mais ainda Chega pra cá, chega pra cá comigo Pruspe é que é tchau Pra inveja é tchau Tchau fui, tchau fui Vai, vai Pruspe é que é tchau Pra inveja é tchau Tchau fui, tchau fui Pruspe é que é tchau Pra inveja é tchau Tchau fui, tchau fui Vai, vai Pruspe é que é tchau Pra inveja é tchau Tá ligado, né? Tchau fui É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz em tudo por ela, pra manter uma relação Hoje nós nem conversa, tô decidido e não é a toa que eu me... Sancho, divulgações e a Cris! Eu me joguei pro André Quinta-se! Parado no bailão Dubai! Fala com o povozão Inferno Dubai! Vai aí, estremecendo o Maracabit! Quebra tudo, neguinho, vai! Eu parado no bailão No bailão Ela com o povozão O povozão no chão O povozão no chão O povozão no chão O povozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o povozão E o povozão no chão E o povozão no chão E o Bampãozão, vem! Meu amigo Neto, a Miratão Bicel lá de breves, ele tá aqui comigo, valeu Netinho! Eu dava valor, só que ela não dá valor, preferi o Zé Droguinha, curte trabalhador, eu dava valor, só que ela não dá valor, preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador, mas fica suave, rebota, e é um Zé Droguinha, aquecendo tudo! Vai botando pra endoidar que eu quero ver! Quando ela dança, essa menina é da aula, senta pra caramba, essa menina estrangalha, mas chegando no baile fleck, ela é a sensação, um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução! O Baile do Fernando Quem tá tomando uma cerveja bem gelada, levanta o copo aí que eu quero ver! Levanta o copo! Vai, 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 vai! Quem tá com o copo, levanta o copo aí, vai, 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 vai! E fala! Assim ó! De copo na mão! Arruma mais confusão! Quem sabe canta! Só quero ver as piranha e curtir esse bailão! Quem conhece? Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina! Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina! Fala então! Aí é seu, homem! Foi o que o mano bra... É o baile do Fernando, o baile da Malacambi, Jay! De copão na mão! E aí, pica pau! Eu não quero arrumar mais confusão! Só quero ver as piranha e curtir esse bailão! Bailão! Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina! Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina! Não! Tô falando das bravas, aquelas tops que são diferenciadas! Se chega a front e tu mutua na balada! E quando desce a tropa já faz o ouro! Vem, chegando a Joldão! As bravas, somente as tops que são diferenciadas! Se chega a front e tu mutua na balada! E quando desce a tropa... Vai encostando que a parada é aquilo, a balacambi, choque esse medo! Daquilo grita em Guajara! De copo, de copão na mão! Eu não quero arrumar mais confusão! Seca não! Só quero ver as piranha e curtir esse bailão! O que é safada? Safada! Onde eu vou pra mim ser amiga da minha mina! Vai, 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 vai! Quebra, quebra, tudo! Quebra, quebra, vida doida, em perto, barra, pervadié! Vai, 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 vai! Valendo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! E aí, meu Marcelo Isaac, hein? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Bora, minha vaga, que são mais sociais! E aí, Leleto, que é que elas querem bailão de rua? E aí, Evandinho, que é que elas querem bailão de rua? Que? Descontrolada, ela vai tremer na bancação! Vai, 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 vai! Socio divulga, socio! E a igreja pra cima! Vai, Pandeirão Vai, Pandeiruda Vai, Pandeirão Vai, Pandeiruda Seu cavo, cavo, cavo Boca na sua bunda Vai, vai E agora aí, negão Bora, Rildão Cê tá no bag hoje Meu parceiro Neto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Dreme na bunda Vai, vai, vai Dreme, Dreme E aí, só vai É o baile macho moço da linha do Barajão, Fernando Boy Esquentando tudo no Maracabite É o baile macho moço da linha do Barajão Toma a sua água DJ Fernando Boy E o baile da loucura Quem conhece o Boca de Pelo aí? Quem conhece vai dizer pra mim! Boca de Pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro! E aí, Boca de Pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro! E aí, Boca de Pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro! Nós bota ela pra mamar, nós é ruim não marcar tocar, depois chega emocionado! Biba, beijar! O Max já quer! Ai, eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela arrampou! Ai, eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela arrampou! E aí, Yuri! Você não é o Boca de Pelo! Você não é o Boca de Pelo! É o seu F. Onde é? do caô, hoje vai ter putaria, e é com o Fernando, hoje vai ter putaria, só vai ter putaria se o Catra der o recado pra galera de Portel. E DJ Fernando Boy, não alivia papai, mete bronca, senta, 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 pra valer a pena, senta, 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 pode sentar que tá liberado! Senta, 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 pra valer a pena, senta, 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 pra valer a pena, senta, 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 Entro no caô! Senta, 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 pra valer a pena, senta, 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 valendo! Senta, 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 pra valer a pena, senta, 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 Fá que são 10 sociais, me doidando hoje! Fá que são 10 sociais, me doidando hoje! Fiquei tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Meu parceiro Darlan também, o presidente da Chambitel De Bortel, valeu Darlan Só vocês agora, Bioto, vai! Canta bem alto, um braço aí no CD! Primeira batida gostosa aí, Fernando Bóis! O popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Alô do Bar, uma cerveja aqui pra nossa amiguarinha do Alô do Bar! Rapidona! Pabllo Atch, vou tocar também! Bata nos geradores do Fernando Bóis! E o popôzão no chão Loja Bar Perfeito E Darlene Viegas Everson Design O melhor da região Olha que é o baile do Fernando da Maloca, bicho! Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma graça Cheiro de lançado bom Tu tá na gaió, cheiro de maconha boa Você está hoje! Para as piranhas jogando Tu está na gaiopo Os amigos fatuando Tu tá na maloca E! E daqui a pouquinho Fernando Mai No Guajara Clube daqui a pouquinho Cheiro de lançado bom, cheiro de maconha borra, para as piranhas jogando, os amigos fatuando, Fala pra mim! Senta aí! Malacabite latada do nosso sabadão, Maxi Digital e Fernando Boy, botando pro cima, Tava com ela pensando em você, e aqui contigo tô pensando nela, Não vem a culpa, pende namorar, tu gosta dos carinha que não prestam, Meu parceiro de Jay Guga, tá aqui comigo também, o senhor da Bíblia de Alvaqueção! Libera o seu perno no boy! É, vai sentando sem compromisso, eu não quero namorar contigo, não vem dano de maluca não, é só um pente que rala a moção! Virando as partidas e não deixando a pressão cair, mete bronca gordinho! Hoje eu chorei no quarto, ao ver seu retrato lindo na parede, é tanta saudade que no peito invade amor, grita o seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir, se você não dá, porque você se esconde! Não era essa, era essa aqui, Fernando! A situação é difícil, vou aguentando no peito, sou a bagunça e a família! Sei que não é a mesma, tão distante eu não quero, por favor não diga-me que não dá mais chorando, estou, Não quero namoro, você tá o que? Apaixonado por você? Como explicar ao coração, que tu te vais, que te perdido? Ou 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 ou, vai te amo e vento Quem é sincera? só quem é sincera, quem nunca traiu na vida vai dizer pra mim, esquece Vai! Lá lá, Úlá lá, eu sou sincera, Lá lá, Úlá lá, eu sou sincera, Lá lá, Úlá lá, eu sou sincera É o baile do Fernando Boi na Maloca! É o baile do Fernando! Essa sequência é criouça! Meu amigo Netinho, lá da Top Cell de Breves, o cabelo do Verdita, e aí Anildo? Meu vacinarinho do Bocinal, o cara que deu um grau aí no cabelo do nosso amigo Neto, do Maxi Osibis e do baile do Fernando Boi. E aí? Olha, quem tem problema de coração, cuidado com essa sequência, viu? E aí? Malacabite lotada, Maxi! Mais uma pra somar! E pleno sábado! Tu quer mais uma aí, tu toma o Fernando Boi! O baile do Fernando, a bagulho doido! Ha, 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 ha! Meu amor! Pra quem tem um louco amor! Uma louca paixão! Assim! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim! Já já todo mundo pro Guajara Clube, hein? Como o Fernando Boi! Fernando Boi! Top Anderson! E mais um Clay Campos! Jaque Mourinho! E o meu coração bateu forte por ti! Ao teu lado agora eu sou feliz! Amor! Louco Amor! Maravacção das Sociais! Mas o destino agora me faz viver sem ti! Quando foi embora não sabes como sofrir! Fernando Boi! Sei que onde estiver está pensando em mim! Minhas noites agora são frias sem ti! Porque... Sanchem divulgações Cris! Valeu sempre com mim! E agora passam os dias a esperar São os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar Meu amigo Neto na Top Cell! Lá de breves! Já falou que vai pra gurupá com o Ferrando Boi! Não vai não! Ele não vai não! Ele vai sim! Pega mais essa aqui! O Netinho de Botel também vai! Meu irmão vai ser uma loucura de Neto para todo lado! E amanhã o Domingão Fernando Boi detonando Na viagem para Macapá no navio Paulo Santos! Guardo o peito! Tanta saudade! E ela? Ela não se despediu! Nem disse adeus! Eu levo a vida assim! E no Réveillon todo mundo sabe! Caminho único vai ser estágio municipal! Já confirmado! Fernando Boi no Réveillon! Eu e ela! Eu e ela! Só nós dois! Eu e ela! Meu Rubi! É quem? Eu e ela! Eu e ela! Só nós dois! Eu e ela! Meu Rubi! É o baile do Fernando! Quando me abaste Brito! Pra quem gosta! Pra quem gosta, o Marc 2001! É! Eu e ele! O que? Bora Maxi! Não é normal me apaixonar assim Os seguidores do baile do Fernando Baez Sempre invadindo o Malacabit Eu não sei, vou te falar Você não vai esquecer Fora o GG, também o Tourinho E o Bailton, valeu Isso é amor Eu não posso negar Você Chega a perder E a facção Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Do sobremarque antes Do jeito que a família dá valor A marca do belo dia no Brasil Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro 3, 2, 1, vai Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por um alguém Atração só se morreu Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me derreirei Nas lembranças que me derreirei Em uma foto dedicada Para mim que tua Vai dançando Da caboclinho bastindo Goal, será o clube? Em várias cartas Mabicadas Com palavras de amor E essa aqui, Maxi? Os carinhas E DJ Cobarde O original É essa que você quer ouvir A teta Para quem quer falar de amor? Quem quer falar desse amor Das nossas loucuras Uma emoção atrás da outra Queria te dizer o quanto Sofro quando nós Desligamos a mão Mas juro tudo o que fala Lembra a boca pra fora A raiva do momento E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você Do meu pensamento Vai no batidão do Gordinho! Queria falar desse amor Dessas aberturas Queria te dizer o quanto Sofro quando nós Sofro quando nós Amor Em bici da ré, rapaz Pois saiba que não poderia Viver o segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Sofro quando eu te perder Amor, te quero do meu lado A teto do momento Preciso agora de você Me cuidar, tirar Todo esse sofrimento Neto, tô abertura Fale o Neto! Eu não mato Sem você eu não sinto nada Nada Aonde você tá me aceitando Do meu coração Preciso ser você comigo E não me deixar Com essa solidão Eu era uma menina E você não se importava Minha java nova Bova que não ia dar Isso é malacabite Agora que recebo Tá do jeito O Netinho e o Gordino gosta Agora eu tô em outra E pra você Não, não, não dá Comer a parada Comer a parada Bicha muda Tudo muda Dei a volta pra cima Agora não, não dá E aí Netinho Tudo muda Agora você quem come atrás Não, não, não dá Tomás com a gatinha Railana também Por aqui com a gente Salomão Valeu Pernambuco Maxi Diferenciado hoje aí Sanches Bruno Monteiro Sâmia E banda Mega Estilos A marca do sucesso Dá-lhe DJ Fernando Boy São vocês Não dá pra esconder Nem como disfarçar Está escrito em nosso olhar Esse amor Que me faz tão feliz Quando estou com você A vida inteira quero estar Pra quem curte o marketing Do meu lado Porque te amo tanto assim Onde vai que tudo começou? No super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto Que nem sei dizer O que eu sinto por você Porque te amo tanto assim Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar Te abraçar E sentir o teu calor E ouvir a tua voz De ficar contigo a sós E nos trancar E fazer amor Até o sol raiar Até o sol nascer Vai o que? E vai chover Cinco dias sem parar Toma, Tim E vai passar um furacão Em nossa cama Não vai chover Cinco dias sem parar Se Deus quiser E nem assim vai apagar A nossa chama Toma, queruda! Eu vou revelar o segredo Que eu não sei Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo Que eu me encamei Com um certo Sonoma grande Mas eu ainda sei Malacabite Maxi Gidão E Fernando Boy Chega por isso Eu vou fazer Uma declaração E registrar O que passa No meu coração Meu amor Não consigo esquecer de você E quando lembra? Quando lembro do seu jeito lindo Era você a mais perto Vai curtindo! Vou na primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Não vai se dizer Seu telefone Eu preciso E o Neto Na tua pincel De breve Chama que ele tá aqui na maloca Estou como criança perdida Tem nem dente Eu beijo na boca insensável O arinho do homem Do WhatsApp Do Bicom a gente Valeu! Em teus pés Dominou tua boca Em minha boca Estou aqui E eu te peço O que der E me é Fala pra mim! Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer Tos lados E no quarto fechado Eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer Tos lados O amor O amor O amor Pega mais essa! Sei que as palavras se perderam ao vento Que muitas vezes que mentias Foi difícil Tu creres em mim Só as originais Olha! E não sei que tocava E por errar Periu meu coração Pra cima! Pois que eu tirei a primeira pedra Essa noite Quem nunca mentiu por amor Cris Cris E a Sanchez E a Sanchez Uma noite de aventura Tocou com o tempo que durou O Max que cutucou aqui Não vê Que por dentro Me consome tanto amor Pega mais essa! O Max que cutucou aqui Top marketing É mesmo! Mas que não sou mais aquela Que roubasse um peixe Quem tem problema de coração, me desculpa, meu irmão Mas vai lá na ferida Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar O baile do Fernando Por que o destino Mudou nossa felicidade Por que eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim O nosso amor Mais que um sonho Vem e diz pra mim Que também me amou Apaga a luz que tá limerado Apaga a luz que tá limerado Bora botar uma pressão que já já tem Guaja na clube Vai ser bagulho doido Aqui é só pra aquecer Apaga acende Apaga acende Seve bem O veneno O DJ pirou de vez Pow, pow, pow Tem, 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 tem O verde Já pirou de vez Pow, pow, pow Tem, tem, tem Aqui é no mouse E o DJ pirou de vez Pow, pow, pow Tem, tem, tem O DJ pirou de vez Já dá uma vez Pá, pá, pum, sai, sai, sai da frente O Henrique que tá tocando É o Fernando Pai que tá tocando Eita, que esse CD tá bagulho doido, meu irmão Meu amigo Netinho de Bortel O Neto da Topicel também lá de Breves Tá sempre ao lado no baile O Ades, o Bela e a Sandra, a Cristina, rapaziada de Macabá Tão entoidando da Malacabide A Londa Ré trazer o carregador do notebook do Max aqui, a Londa Ré, rapidola, meu irmão Rápido que tá gravando o CD Toma, 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 toma Caralho! Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão Esse é o baile do Fernando Boa da Balacabit, Tota Tá aí no caqueado, tá aí no caqueado E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima E dá ali na palma da mão Tchá, 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 tchá Três, dois, tá mais grande doido Quem é do Pai, santo aí, dá um grito bem alto, que eu quero ver Tem alguém no clube do Rema Quem tá solteiro, vai deixando agora Petralhadora de bicada, 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 bicada Vou atirar o material aqui do lado, papai Petralhadora de bicada, 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 bicada Metralhadora de bicada, picada, picada, picada Metralhadora de bicada Social da facção Da bicada Facção da sociedade Atenção soldado Eita Atenção soldado Esse caboclo tudo é doido aqui do lado O território tá tudo dominado Vai Atenção soldado Atenção soldado O agar tá sobrevoando O território tá tudo dominado E DJ Elison, DJ Juninho Eita, Fernando Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o graçom sentiu minha falta e já ligou preocupado Vamo lá, Fernando Tomei de conchinha, nem fiz a infesta Deus me livre, mas quem me dera Posto a foto juntos, os contatinhos já era Tô bem livre, mas quem me dera Tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, Jerry Smith Meu parceiro é Miel por aqui também Miel Nego, nego, nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo e cama Nego drama Cabelo peso e a pele escura Isso é malagamente, bagulho doido Nego drama Tenta ver e não vê nada Não sei com uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama A passagem é Máquina Bárbara que domina Retaguarda Vareu Não tem jeito, mas hoje tu vai chegar de manhã na tua casa, bicho Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã Tu acha que não tá Olha que a culpa não foi minha, a culpa foi do Fernando Boy Tu tava tocando aí, já viu? É rock doido Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Fernando Boy Tu tava tocando aí, já viu? É rock doido! É rock doido! Rock doido! Rock doido! É que a culpa não foi sua? A culpa foi de quem? De quem? Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Fernando Boy Tu tava tocando aí, já viu? É rock doido! Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Fernando Boy Tu tava tocando aí, já viu? É rock doido! Aí ela vai se morder com a tua cara e vai falar isso daqui, ó! Desça daí, seu forno, desça daí! Desça daí, seu forno, desça daí! Desça daí, chico! Desça daí, eu vou ganhar as piadas pra voar! Apaga tudo que o show vai começar Apaga! Apaga tudo que o show vai começar E dá uma baga! Apaga tudo que o show vai começar, vai começar Já começou! Vai começar, vai começar! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar E agora? Vai para lá, mas tu não vê que eu vou levar essa prague Ela vai ser papapá, papapá É puta, é puta, é puta Quem conhece uma amiga putiane aí, hein? Quem tem uma amiga putiane aí, dá um grito Só quem conhece de verdade Pra quem tem uma amiga recalcada aí também Aquela amiga invejosa aí Fala o que, caralho? É puta, é puta GG, Domingo Mais, chegando aqui com a gente Um, dois, três, quatro, cinco, meu Quem não gosta de putaria vai pra puta que pariu E aí, Toninho? Três, quatro, cinco, meu Quem não gosta de putaria vai pra puta que pariu Amor, eu sei que eu falhei bem Amor, eu sei que te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Eu te amo tanto Me custa tanto Já 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 tem Fernando Bairro com o Acerá Club Daqui a pouquinho, gente Juntamente com o Top E o Clem Campos Daqui a pouquinho A mais, a mais Se tu ainda me amas Vem Eu só te peço Só mais, só mais Malocamente lotada E Breno Samadão É o bairro com o Acerá Club É o bairro com o Acerá Club Eu só te peço Só mais, só mais Meu bairro com o Acerá Club Amigo de longas data do Fernando Só mais uma chance E agora? Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desce com a bunda batendo Vai, rebolando então Vai segurando, vai segurando, vai segurando, vai segurando, vai segurando, vai Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci Fala aí Mas, não era essa música que eu queria não Até porque já primeiro na resaga do Reveillon Tem na Malacabite, Fernando Baiba e Dunga de Gidá botando pra cima Já primeiro, depois do Reveillon no estádio Essa daqui, Fernando Eu lembro de cada parte de você Nos seus beijos sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro de cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás Hoje eu vou dar-lhe a tapinha Tapinha, tapinha, tapinha Hoje eu vou dar-lhe a tapinha Tapinha, 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 tapinha Fernando Boy Eu sou safadão Almeida de sambadão Cad Torres São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dá Amores que amaram DJ Fernando Boy É o baile que invadiu tudo Já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Antes que deixe a boa cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer Vai passar Eu não queria mais vou te deixar Pode me bloquear Só me procura quando eu resolver me amar Vai do meu cora só pra me quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Meduga tá no WhatsApp Pode me bloquear Só me procura quando eu resolver me amar Vai do meu cora só pra me quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar E aí Neto Até lá Pode ir Pode me bloquear Me diz que então Alguém me perdi Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade De show pra Neto Se for sonho Deixa eu dormir Já já tem verão no baile No Guajanaclube Daqui a pouquinho Alguém me perdi Alguém me perdi Alguém me perdi Alguém me perdi Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando É o quê? Se é realidade Realidade Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir A vida inteira Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já lhe vou preocupar É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Como é que tu vai dormir hoje? Dormi de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Não me dera Toma de caralho E aí Biel Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Jerry Smith se vier Meu coração te espera Danilo CD O moral de batalha Márcia Felipe Tá fenomenal Desse jeitinho Eu fiquei Amazão de Macapá Também por aqui na retaguarda E doidando tudo hoje Eu tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado É que agora É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Mas se você quiser eu quero Ele tá afim de dormir ou sim hoje? Dormi de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Quem me dera Tá pronto junto E o contate já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier E meu coração te espera É um anjinho Tomate! Venha em baixo Venha em baixo Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém Que tenha a beleza dela Você é de hoje! Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou Por essa cinderela Ela é da zona sul Corrinha de olho azul E o impasse é o pai dela Eu passei no marco Com esse amigo também Da facção Você tá aqui hoje! Com meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela E hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Fala! Fala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e vou É o baile mais famoso Da ilha do Marajó O baile do Fernando Tá bagulho doido Felipe Araújo De um jeito Tanto quanto Diferente Mais ou menos assim Fala aí! Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você aí? E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração Sabe aqui o Bial Da manhã valor Irmão E vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto O baile do Fernando Boy Correndo contra o tempo aí, papai Vamos ver, Fernando Príncipe Negro é um show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar E aí meu parceiro, olhão Emissão da Ré É muita onda esse bicho O Maxi digital, rapaziada, aqui na Malacabit Obrigado mais uma vez, meu irmão Bora curtir essa sequência que tá pra ideia Essa aqui Fernando Boy Aí conhece Hoje vai ter show que eu vou esperar Por você meu príncipe que eu quero mais Fá que são minhas sociais Vem tocar pra mim E comemorando aniversário hoje aqui E aí Anildão A galera vai fazer você dançar Príncipe Negro é um show Ele é quem vai tocar Me convida Me convida Me convida você pra dançar O homem da iluminação Valeu, pica-ball O nosso amigo Léo De gelé do cavalo de aço Meu irmão tá por aqui Será que assim Olha o DJ Eu tô ligado em você Essa canção Essa canção pra me declarar Confirmado, galera No estádio municipal No estádio municipal Confirmado, viu O maior som automotivo do Brasil Pela primeira vez em Bortel Negona treminhão, papai E o baile do Fernando Bosch É confirmado também O meu parceiro de J. Guga Você tá aqui, ô J. Guguinho Viram duas partidas E não deixando a pressão cair Mete bronca, gordinho E aí, Netinho Chama aquele fim agora Vem dançar Vem curtir Vem agitar Sinta o som Que o Guanabara vai tocar Com você A peça é pura É uma som O Guanabara É um show É um show Vem dançar Vai ser um show Vem dançar Ao som do Respeitada Primeiro lugar Padrão em qualidade Quando a vara no show É o baile do Fernando Bosch E aqui pra você Na Malacabete Vem dançar Ao som do Respeitada Primeiro lugar Padrão em qualidade Para de quando a vara no show De deite a pulo ou bata É a melhor seleção Depois de Guaxa E agora Vem dançar no embalo Do Jota Sai daqui O Pica Pagoste Do Jota Vem tocar então Vem dançar Prega com o Jota Vem dançar Vem dançar Prega com o Jota Vem dançar Prega com o Jota Vem dançar Com o Jota E com o Jota E com o Jota E com o Jota Vem dançar Vem dançar Ao som do seu Jota DJ Wack Não vai comandar Vem dançar Com o Jota E com o Jota E com o Jota Fruto sensual Fruto sensual Vem dançar Soma quem gosta Marquante Pra quem dá valor E relembrar Às vezes penso E procuro Encontrar razão Pra esse sentimento E no teu rosto Que transmite Tanta paz Nunca me sai Do pensamento O teu olhar Que me desarma O teu sorriso Que me encanta Apaixonado Suas palavras Sua voz Será que tudo Isso é um sonho Ou realidade E o ciúme Que eu sinto É tão grande Que me aflige A terra Ao mal Não me permito Quero Meu sentimento É por você Pelo ciclone Que eu cura Quando o som É indiscutivelmente Splash Eu pensei que fosse fácil De não ter lá Comigo Machucou meu E agora Não se lamente Fora crise E aí Sanchis Foi sua opinião Meu parceirarinho Machucou Salão atuava em estilo Porque simplesmente Esse é o cara Foi inconsequente Na sua decisão E tu pega essa Com o neto da top O neto da top céu Para o neto O neto da top O neto da top O neto da top O neto da top Sem ciúmes É tão profundo Que vai consumindo Meu corpo Tenho amor Disfarçado de nuvens Que inunda e alegra Meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei E a galera do São Domingos Que em minha vida Um amor que fará Fala, pica-pau Que me faz viver Pica-pau mesmo, é Prendo minha vida Com toda palma E assim vou seguir-te E o Danilo Eu sinto as batidas Do teu coração Pajado do Telão Também por aí Inressando a banda Com a gente Valeu, abraço do Fernando Só pra relembrar Do gentil Que a galera Tá, falou Na canipite gostoso Vai É o baile Fernando, vai Não consigo Prestar atenção na aula Não suporto mais O professor Me distraio Fico olhando pro lado E a minha paquita São redes sociais Falei aqui também Pelo ladinho Tô cansada de estudar Não consigo me ligar Desde a hora Que eu te conheci Esse amor é a coisa Mais linda Que eu já senti E lá em casa Dizem que eu tô estranho Mas agora Eu não posso falar Tenho medo E ninguém pode Descobrir meu segredo Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora Que eu te conheci Pica-pau Esse amor é a coisa Mais linda Que eu já senti Bora, mochidão Doce beijo Você me deu Quer ser na galera Pra chegar na Guajarada Que é boquinha No bagulho doido Doce beijo Quero te amar Que tal você amar Ouvindo essa música aqui Então, olha Álvaro Soltani Álvaro Soltani Vamos passar É gente que é Álvaro Soltani É nesse beijo 3, 2, 1 E olhando Olha nos seus olhos Eu quero te falar Que eu me apaixonei Ao ver você chegar Ah, meu amor Venha pra mim Que eu quero te fazer feliz E eternamente Vou te amar Agora sei que na vida Tudo é possível E o impossível pra mim Já não existe mais Quero te envolver Com os meus braços Quero te abraçar Ouvindo o nosso brega Que o DJ vai tocar Eternamente Eu vou te amar Eternamente E do seu lado Quero sempre estar Vai dançando Eternamente Eu vou te amar Eternamente E do seu lado Quero sempre estar Você caiu do céu Um anjo lindo Me apaixonei E com um beijo Eu me entreguei E eternamente Você sabe Que eu quero Sempre estar Do teu lado E poder te amar Tudo que eu mais quero Nessa vida É te fazer feliz Entrar em seu coração Tudo que eu sempre quis Há muito tempo Eu sonhei com esse grande amor Pra mim Vem, meu bem Vem assim Vem assim Eternamente Eu vou te amar Eternamente E do seu lado Quero sempre estar Eternamente Eu vou te amar Eternamente E do seu lado Quero sempre estar E no balanço Envolvente Que o DJ tocava Eu DJ Alvaro Jordani O homem bom Você olhava pra mim E me dizia assim Eternamente Eternamente Vem no bem assim Tudo Planeta Nessa vida É te fazer feliz Entrar em seu coração Tudo que eu sempre quis Eternamente Você sabe Que eu quero É o baile No Fernando Boy Aqui no Manoacabit É o baile É o baile Que invadiu tudo E a gente vai jogando Desse jeito Pra você Custir um pouquinho De tudo Vejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir Só de humilha Fala aí O sol, a lua e o mar Massagem pra viajar Tem bastante E o Bicapá Por ali também Yannis Brothers Aqui E agora o Silvain E você é a razão Da minha felicidade Jefferson e Miriam Um beijo Sou A sua cara Já, já Todo mundo pro Guajara Por favor Por favor Vem Vem viver comigo No seu colo É o meu Abrigo Ojo do cabaco O alagone estourado Anjo do poço Ó, já a gente vai acabar por aqui Comigo comigo Valeu, Sorabani Obrigado E aí Lindo Netinho Paraíso Os netos Aqui comigo De valer E quem pegou E quem pegou 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 Não pega mais Quem beijou 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 Não beija mais E tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria E quem, quem, quem Quem pegou 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 Não pega Quem beijou Quem beijou 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 Não beija Mais E tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria A mesma boca A mesma boca todo dia Eu só quero é você O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Pra quem conhece uma Jennifer Uma Jennifer na vida Mas peraí Vou te explicar Quem é a Hildo? O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você Sucesso no mundo do dia Você veio me xingando Enchendo o saco Perguntando Quem é sabido aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar Quem é? O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Jennifer Ela no Tinder Ela faz umas paradas E o que? Eu não passo E agora? Foi o teu beijo A queima roupa Que me desarmou Prefurou o meu coleto E a prova de amor Eu perdi a poça Pro meu coração Mas você me ganhou Quem é o rei? O rei dos esqueminhas Se apaixonou Foi culpa da sua boca Quando me beijou Alô do bar Mais uma cerveja Que boneta Alô do bar Se eu faço o que vou Eu troco a vida louca Pelo sinal A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom Que eu já viciei E tá difícil controlar Essa arte Dez minutos Dá vontade de ligar Foi o teu beijo Queima a roupa Que me desarmou E perfurou o meu coleto A prova de amor Eu perdi a poça Pro meu coração Mas você me ganhou O rei dos esqueminhas Se apaixonou Foi culpa da sua boca Quando me beijou Pra gente ficar junto Eu faço o que vou Eu troco a vida louca O rei dos esqueminhas Se apaixonou Foi culpa da sua boca Quando me beijou Pra gente ficar junto Eu faço o que vou Eu troco a vida louca Pelo sinalzinho do amor Suíça Roda de bola Para Raíssa Olha essa outra promoção Tem que dançar Para a seleção Se acabou No cor Tamo no super DJ Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta E churufiva E senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Olha aqui dentro do carro E hoje vai ter o carro E hoje vai ter vocaria Dentro do carro As meninas do Gareira E também adora O chique de música Dia 20 de outubro Nós tamo lá, Yuri E senta, 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 senta Senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Toma nos pés O melhor da atualidade Aqui é o DJ Fernando Boy